Vou só testar o RTL aqui pra gente ver. O RTL eu programei pra 30 metros. Ele subiu 30 metros. Eles acham que nem programou. Já subiu, já virou e já desceu também. Acho que ele ainda tá com 15 metros ainda. Eu não lembro se eu alterei. Esqueci de botar o lipo alarme. Aí eu não sei a bateria como é que tá. Mas pelo menos agora dá pra você testar de boa. Agora com... Lá na roça, lá onde for. Valeu.